Tudo pronto para a chegada dos turistas na capital federal. Brasília é uma das seis cidades que recebe partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A estreia da seleção brasileira masculina nos Jogos foi nesta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha contra a África do Sul. Até o fim das disputas, 300 mil pessoas são esperadas na cidade. Quem veio de fora para acompanhar as Olimpíadas na capital aprovou a recepção brasiliense. Estou achando bem as coisas aqui, está tudo bem organizado e parece que vai dar tudo certo aqui, vai ser bom. Gostei muito bem da organização, achei bom. A Brasília é muito preparada para receber qualquer tipo de grande evento. E para ajudar os torcedores a conhecerem melhor as cidades que vão sediar os Jogos de Futebol, os centros de atendimento ao turista estarão abertos todos os dias. Aqui em Brasília, os centros vão funcionar no aeroporto, na Praça dos Três Poderes, nas torres de TV analógica e digital e nos setores hoteleiros norte e sul. Os centros de atendimento ao turista esclarecem dúvidas dos visitantes e oferecem dicas sobre atrações e pontos turísticos das cidades. Além de Brasília, eles também estão espalhados pelo Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Para ampliação e construção das unidades em todo o país, o Ministério do Turismo investiu R$ 89 milhões nos últimos anos.